Municípios brasileiros têm até 30 de setembro para responder a um questionário que vai mapear as ações de segurança alimentar no país. A ideia é fazer um diagnóstico das ações em todo o Brasil, como restaurantes populares, bancos de alimentos e também mercados públicos. Esse foi o dia da feijoada no restaurante comunitário do Riacho Fundo 2, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. O prato ou a marmita completa, com direito a bebida e fruta de sobremesa, custa um real. A gente atende todos os públicos, idosos, crianças, gestantes. A gente tem um público diferenciado, que são os trabalhadores. E a nossa refeição, a gente procura trabalhar com uma refeição de qualidade, equilibrada, para atender todas as classes sociais também. A procura é tanta que forma até fila do lado de fora. Ajuda bastante, é um preço bem acessível. Em média, são servidas mais de 2.700 refeições por dia. Trabalhadores, aposentados, donas de casa e famílias com crianças frequentam o restaurante popular. José Hilde costuma vir acompanhada dos filhos e calcula a economia com a refeição. Se eu fosse comer em outro restaurante, eu gastaria 20, 30 reais. Então é muita coisa. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está fazendo uma espécie de censo para mapear esse tipo de serviço no Brasil inteiro. Além dos restaurantes comunitários, como esse aqui no Distrito Federal, o mapeamento quer identificar outros serviços criados para garantir a segurança alimentar e nutricional em municípios de todo o país. É o caso de bancos de alimentos, feiras e mercados públicos, por exemplo. A pesquisa é feita por esse questionário, que deve ser preenchido pelos gestores municipais via internet. Para o MDS, o levantamento deve ajudar a melhorar a rede de segurança alimentar no país. Como que é a coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional? Quem faz essa coordenação? Como é o controle social no município? Se existe conselho de segurança alimentar e nutricional ou não? Como que ele é composto? E principalmente quais programas e ações de segurança alimentar e nutricional existem. Então, para além do que o governo federal implementa nesses municípios, o interesse é conhecer o que o município também faz em segurança alimentar e nutricional. E para preencher o formulário, os gestores municipais devem acessar o endereço eletrônico www.mds.gov.br barra S.A.G.I.